E aí galera, bem-vindos a mais um vídeo. E bom, hoje eu vou fazer uma reação a esse vídeo maravilhoso de como que foram feitas essas músicas do Undertale. Esse é um vídeo clássico, bem conhecido, muito bom. Eu vou explodir a mente de vocês como que ele consegue chegar em alguma das músicas. Eu vou deixar o link na descrição pro vídeo completo, pra vocês deixarem o like lá também. E aí, vamos começar. Vamos lá. A edição também é muito boa, tá? Eu sou só uma pessoa que jogou Undertale e fez isso ser uma grande parte da minha criança. Eu também sou muito nostálgica por isso, como foi lançado durante um período de transição de minha vida. Eu, honestamente, não sei o que eu estou agradecido por Tobe, Fox e Temmie Chang's trabalho sobre esse jogo. Mas isso não é um vídeo para se agarrar sobre Tobe e Temmie. É sobre a música do jogo e como ele fez isso. Oi, eu não sou um cão. Claro que Tobe tem seu próprio trabalho em se aproximar de melodias. Como ele se senta no piano e criou uma melodia para se encaixar uma cena ou uma personagem de personagem. Então, transpôs-la em seu DAW e criou a música em torno disso. Tá, isso é uma coisa que o Tobe já falou várias vezes, como que ele criou uma música. Ele simplesmente pensa na ambientação sobre aquele personagem, como que ele combina. É uma coisa que ele fala muito em várias músicas não utilizadas, abandonadas, que ele diz que a vibe não bateu com aquele personagem, ou o tempo é muito longo para um momento muito curto, ou vice-versa, né? É, ele vai falar de forma bem simples também. Para mim, há algo muito especial em ver como esses tracos amados foram juntas. Então, espero que isso te interessa também. Então, o que é um DAW? Um DAW, ou Digital Audio Workstation, é um programa que usou para fazer música. Tobe usou o FL Studio para fazer toda a sua música, e é o que eu estou usando há anos agora. É, o FL Studio é bem conhecido. Muita gente já deve ter usado aí. Antes de falar sobre isso, eu gostaria de agradecer a todos que colocaram o Tobe Fox Sample Sheet, listando todos os conhecidos VST e fontes que Tobe usaram. Não há jeito de eu ter pensado tudo isso em minha própria. Eu vou lá e linkar isso na descrição. Tobe usa um número de plug-ins para a sua música, mas ele principalmente... Ou seja, vocês conseguem também fazer na casa de vocês. Vocês podem seguir esse vídeo, vocês podem seguir aquela wiki ali que ele falou. E tem muita coisa para fazer aqui, tá? Do Undertale. Fica imaginando o Deltarune, né? Como é que ele fez? Que legal. Todas essas músicas você consegue, sabe, o sample dele. É simples, né? Que é só o piano, né? Tranquilo. Music Box É pouco inspirado, né, o Orphabody. Isso aí já é claro, né? Que eu tinha falado que o som... Aquele som ali do... Deixa eu mostrar aqui. Esse... Esse... Esse som dessa música, você ouve no... No final do Orphabody. O famoso. Cara, eu... Eu amo toda essa música. É, eu tô na frente, mas falou que é... Ó, a fonte é do Chrono Trigger. ...como o download da internet. E free to use. Eu acho... Eu não sei o copo de todos os que não são, mas... Mas, enfim, não é importante. Se você achar esse vídeo muito bom, por favor, deixe um like. Isso me ajuda muito. Para mosto de Tobias 8-bit sounding tracks, você pode ouvir o NESVST ou o Magical 8-Bit Plugin. Both of which emulate o som de 8-bit consoles. Bet you could guess whose voice this is Usually magical 8-bit plugin is used, but it doesn't have duty cycle, which Toby likes to use in his music Isso também é legal porque mostra pra vocês que você não precisa ter um conhecimento e fazer uma linha super complexa pra ter uma música maneira, entendeu? Às vezes você ser o básico e fazer uma coisa simples é tão bom quanto uma parada super complexa, entendeu? Um tanto que, que nem o Toby ele prioriza, o negócio se encaixar Isso é muito legal, eles somam duas barrinhas ali, o beat, o volume delas e já formam uma música completamente diferente, mano Essas pequenas coisas fazem músicas completamente novas, isso é muito legal Ah, o jogo, o jogo da Temi foi mencionado O que poucas pessoas conhecem Já fiz vídeo sobre o jogo da Temi Eu vou deixar no card, na descrição, vale muito a pena vocês conhecerem Tem muito potencial, é bem legal, tá? E é um conteúdo da Temi Tem participação do Toby, né, nas músicas, provavelmente ele vai comentar aqui Vejam, tá? Vale a pena Confirme Mas é legal é pensar que tem gente da tua comunidade que se dedicou A descobrir isso, cara Ah, que legal, ele fez até o... como se fosse feitinho Que legal Ah, que legal Vibrato, como o nome diz, é vibrar o som Aí ele consegue criar perfeitamente, mano Porque é a música Nossa, vai levar tanto copyright nesse vídeo agora que eu ponho pra pensar, mano Sim, os vídeos de Undertale estão levando copyright loucamente E tá sendo nojento, tá? Enfim, faz parte Que legal Essa música realmente é maravilhosa Uma das melhores, mesmo, da OST Então, eu vou deixar o tempo para 77 E fazer a base É made de 3OSC A stock plug-in, que é um básico synthesizer É tem dois outros osciladores que são de default Então, vamos turnê-os e mudar os osciladores E mudar os osciladores para um triângulo E mudar os osciladores 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 Para dar um pouco de release Então, a nota não vai funcionar E mudar os osciladores E mudar os osciladores E mudar os osciladores E mudar os osciladores Cara, como que a pessoa chegou nisso, cara Nessas configurações ultra específicas, mano Porque eu imagino que não seja pronto, né A pessoa teve que descobrir na raça Como que soa Todas essas músicas Loucura, cara Agora para a lead Essa também é 3OSC, mas É um pouco difícil de fazer Estamos usando uma onda de triângulo de novo Que legal, já chegou já Mas está faltando algumas coisas Vamos adicionar a envelope Ok Dá até vontade de baixar esses negócios e testar Só que não sou tão assim De testar Pode deixar um pouco mais Hã? 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 Nós podemos adicionar isso aqui E aí você está De novo, eu vou adicionar o reverb E um EQ, talvez Não sei o que, mas eu vou adicionar também E... Perfeito Sensacional Fico perfeito, cara Olha isso Fico pensando em quantas pessoas o Tobi inspirou com as músicas dele, cara Quantas músicas sensacionais veremos no futuro Tá, ele vai repetir Ah, ele somentou a oitava ali automaticamente, né Ah, como eu queria ter um piano nessas horas Um tecladinho, né Um tecladinho, né Na verdade, né Pra poder tocar esses negócios, mano Ligar o teclado no computador e fazer essas músicas Dá até vontade de criar músicas para jogo, né Você sai disso aqui inspirado I've cloned those strings and removed the attack Because these extra notes we want to add a sharp Ah We're also panning them left, meaning you'll hear them more on your left ear Pra quem tá de fone de ouvido, dá pra ouvir Que vai pra... Que vai pra esquerda mesmo Deve ser algum triangulozinho Cara, mas é interessante Como uma música que parece super simplesinha Ela é tão complexa na hora do cara criar Como que o Tobi foi experimentando até chegar... Porque o Tobi com certeza não chegou pronto com essa música na cabeça Ele foi testando várias versões Como que ele foi... Porque tipo assim, o Tobi pode não parecer Mas cara, o cara manja de música, entendeu O cara entende do que ele tá fazendo Ele, ah, eu só ambiento as coisas Tá, ele ambienta Mas cara, cresce esse nível de complexidade Não é tão simples assim, entendeu Chegar numa música assim Que ficou legal Esses instrumentos Cês tão vendo Até mesmo o cara sabendo como é que faz O cara demora um tempinho ali, entendeu Pra chegar nesse... A criar essa música e tal Criar um Eu também vou ser desmanetizado 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 Você já sabe isso já Mas a música The Choice É realmente outra música De OST Sim, é Undertale Só que... Desacelerado O mundo do design de som é realmente fascinante Eu vi uma pessoa falando que o Tobey era preguiçoso Por reaproveitar as músicas Uma das desculpas vai dizer que o Tobey era preguiçoso Cara, o Tobey não é preguiçoso Eu não sei de onde as pessoas tiraram isso Talvez aquele cachorrinho que represente ele possa ser... Ele em pessoa não é preguiçoso, tá Essas músicas assim Esse tipo de coisa que ele fez Tipo, por exemplo, reaproveitar O Undertale É uma parada pensada É uma parada complexa Entendeu Não é tipo... Chute Ou ele tem preguiça de criar uma música nova Não, é proposital Entendeu Cara, essa é a parada mais forçada Que veio na minha vida Esse meme aí, ó Cara, é outra coisa que eu não acho Não sei se tem ligação não, mano Acho que talvez ele tenha se inspirado Mas não seja a voz realmente dele Não sei, mano Não sei Não sei se é o... Não sei, não sei Ele até usa as fracassas Sim, o que mais suave do piano no estúdio do FL Não me acreditam? O Tobey utilizou até o bagulho padrão, sabe Do aplicativo Isso que eu ia falar É... Ele consegue fazer o bagulho ficar interessante Entendeu Mesmo utilizando o bagulho mais básico Do programa Cara, ele varia um monte de coisa também Ele coloca Música em 8-bits É... Música com efeitos sonoros ali É... Músicas com orquestra e tudo mais Isso que eu acho maneiro É na versatilidade do Tobey Que ele não só coloca Ai, eu vou colocar a musiquinha em beats Porque eu joguei em beats Não Ele faz coisas complexas demais Entendeu Mesmo sendo um jogo de pixel Agora imagina quantas coisas você consegue extrair desse programa Fazer, criar Eq, due to sounds Mas eu não vou ficar aqui e repetir Tobey's own words That's right Long ago Back in july of 2016 He made a twit longer Giving out advice on how to get better at music Eu acho que meu nome do Tobey é maravilhoso Eu não sei sobre isso, mas acho que é uma lenda muito interessante se você quiser começar a fazer suas próprias coisas. Obrigado por assistir, todos. Espero que isso tenha sido uma olhada muito interessante para o campo da composição. Há mais que eu poderia colocar aqui, mas eu não queria fazer o vídeo muito longo. Eu vou terminar com uma criação. Eu tenho certeza que em 10 anos, algum filho que joga Undertale vai criar um jogo que supera isso. Eu espero jogar isso. Para mim, eu não sei se eu vou fazer um jogo. Essa é uma frase muito poderosa. Que é uma frase que eu já falei com algumas lives, alguns vídeos meus. Em algum momento, vai sair algum jogo muito incrível inspirado em Undertale. Assim como Undertale saiu inspirado de Earthbound, que é um jogo incrível. Mesmo eu não gostando de RPG, eu usei aquele jogo e falo, mas é um jogo insano. Curioso mesmo para ver quem... Já temos um jogo ou outro, entendeu? Temos fan-mades que também são incríveis. Tipo Undertale Yellow, T.S. Underswap. Enfim, vários fangames incríveis veremos no futuro. Porém, a gente vai saber quando o momento chegar. Não tem como dizer que Undertale não é inspirador. As músicas dele não são inspiradoras. O que não falta é gente inspirada em Undertale, cara. Isso é muito maneiro. Seja diretamente, indiretamente... Undertale me inspira também, sabe? Para ser sincero, até Undertale me inspira, sabe? Não necessariamente em criar um outro jogo, mas na vida, em criar projetos, de não desistir, de mesmo sendo pequeno acreditar naquilo que eu faço, enfim. Esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Muito curioso. Eu já tinha visto ele, mas, cara, valeu muito a pena ter assistido ele. É muito inspirador. Eu espero que tenha inspirado vocês, tenha matado a curiosidade para mostrar para vocês que essas músicas não viram do nada. Que vocês conseguem fazer músicas tão boas quanto... Comente o que você achou desse vídeo. Se você se inspirou em alguma coisa do Tob, se você tem algum projeto pessoal que você está se baseando no Undertale, quem sabe, né? Invite vocês no próximo vídeo.